Senhor Jesus, já estamos de pé, então iremos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9, ou capítulo 10, o cego de Jericó. Essas pilhas aqui são novas? Já está vermelhinha aqui. Marcos 9, ou Marcos 10, o cego de Jericó, a partir do versículo 46. Esse aí mesmo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e também a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Te adoramos, bendizemos a Pai, a Ti. Somos gratos por mais esse instante, temos resultado de comunhão, pela libertação, pelo precioso sangue de Jesus. Pela oportunidade, Senhor Deus, que nos dá, Senhor Deus, de mais uma vez nos entrarmos, Senhor Deus, no teu santuário, nos apresentarmos ao Pai diante de Ti. E suplicamos, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, mais uma vez, nesta noite, neste lugar, que Deus possa, Senhor Deus, alegrar, Senhor Deus, nos nossos corações. Oramos, o nome santo, Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Jericó, no passado, foi uma cidade amaldiçoada, e ela foi amaldiçoada por Deus. Quando o povo de Deus, depois de caminhar 40 anos ali pelo deserto, em direção a uma terra prometida, eles passam o Rio Jordão, e a primeira cidade que eles encontram era uma cidade fortificada. O muro da cidade era tão grande que as pessoas construíam casas nela. A Raab morava sobre o muro. E Deus, ele destruiu aquela cidade. Não foi a mão do homem que a destruiu. Ela foi destruída pelo próprio Deus. E Josué, um servo de Deus, ele lançou uma maldição sobre aquela cidade. Fiz, olha, quem reerguer essa cidade, O seu filho mais velho vai morrer. E quando for colocar as portas da cidade, no final da construção, o seu filho mais novo. Vai perder o herdeiro. Vai perder a herança. E vai perder também o filho mais novo. O novo nascimento. Isso se cumpriu nos dias Do rei Acabe. O homem chamado Iel, Esse homem era Belenita, ou seja, ele era de Belém. E o significado, Beletita, ele era de Betel. Beletita, isso é de Betel. E o nome Betel significa casa de Deus. Então, o homem, ele saiu de Betel, da casa de Deus. Para reconstruir Aquilo que Deus tinha destruído. Para trazer de volta Aquilo que Deus tinha amaldiçoado. E foi o homem que saiu da casa de Deus. Então, ele perde ali a herança. Mas, ele perde ali O novo nascimento. Os seus dois filhos morrem. Mas, após O cumprimento daquela profecia E já tinha passado muitos anos E talvez ele pensou Que aquilo não queria acontecer. Mas, a palavra de Deus fala assim Que céu pode passar, a terra pode passar Mas, as minhas palavras não vão de passar E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, ele não creu na promessa Ele não creu na profecia E ele não creu na palavra de Deus Então, veio a maldição sobre a sua vida. Mas, os homens daquela cidade Que habitaram aquela cidade depois O que eles tinham com isso? Então, chega o momento Na época do profeta Chamado profeta Eliseu E os homens daquela cidade Eles buscam a Eliseu Conhecido por um homem de Deus E vão aos homens de Deus E dizem a situação que se encontra naquela cidade E a palavra fala Então, meus irmãos Eles dizem que A água daquela cidade era amarga E a terra estéreo E Eliseu, então, ele pega um prato Coloca sal no prato E leva aquele prato com sal Um mononcial de águas E as águas que eram Amargas se tornaram Doces E a terra Ela passou a ser frutífera Deixou de ser estéreo Passou de amaldiçoada Para abençoada Então, nós vimos aqui O grande amor de Deus Para com o homem Havia uma amaldição Havia um juízo Mas, depois, Deus entra com A providência Com a misericórdia E a misericórdia do Senhor A causa de nós Não sermos consumidos Então, ele tira a amargura E troca pela doçura Da salvação A amargura do pecado Pela doçura da salvação E a Bíblia fala, meus irmãos Que Jesus Agora ia passando por Jericó E a cidade já não tinha mais Aquela maldição E a Bíblia fala aqui Que ele, depois, foi para Jericó Ele tinha passado Em uma outra região Na Pereia E depois estava se conduzindo Para Jerusalém E existia três caminhos Para que ele pudesse chegar A Jerusalém Porque o povo Naqueles dias de Jesus No dia que ele passou Por Jericó Era tempo de festa Existia Existia a festa da Páscoa Dos tabernáculos A festa das colheitas E em uma dessas festas Eu creio que foi da Páscoa Não tenho certeza agora Não me lembro Então o povo saiu para Pelegrinar E existia três caminhos Três rotas O caminho pela beira da praia Era o caminho chamado Caminho do Mar O caminho que passava Era pela região De Samaria Dos Samaritanos Esses dias nós falamos Sobre isso A mulher de Samaria E o terceiro caminho Era esse caminho Que o Senhor escolheu Era o mais longo Mas era conhecido Como o caminho dos reis E o rei Era indo No caminho do rei Por isso que ele escolheu Essa rota E a palavra fala Então meus irmãos Que Jesus Ele vai por esse caminho E junto com Jesus E os seus discípulos Uma multidão Todos estavam se conduzindo Para Jerusalém Para a celebração De uma festa E depois os irmãos Vão ver Que Jesus Quando ele entra Em Jerusalém A palavra fala Que foi uma entrada Triunfal Está escrito assim Onde as crianças O povo Começou a dizer assim Osanda Ao filho de Davi Bendito Aquele que vem Em nome do Senhor Osanda Nas alturas E a palavra fala Meus irmãos Que então tinha Uma multidão Os discípulos E Jesus Mas a palavra Relata A presença De um homem Um homem Que não tem nome Um homem Um homem desconhecido Até hoje Um homem Que para Aquele povo Era um homem Insignificante Que não tinha Valor nenhum Desprezado Humilhado E esse homem Era cego Ele era mendigo E a Bíblia Fala que esse homem Ele estava A beira do caminho A beirada do caminho Próximo ao caminho Mas não estava no caminho E o interessante É que Os judeus Quando uma pessoa Tinha uma deficiência Ou tinha uma Enfermidade grave Incurável O entendimento Dos judeus É que aquela pessoa Era uma pessoa Amaldiçoada Bartimeu Significa Filho de Timeu Bart significa Filho de Timeu É o nome da pessoa Se você olhar isso no grego Vai ver lá Honrado Ou exaltado Mas se você for para o hebraico Você vai descobrir Impureza Timeu significa Impuro Impureza Então era o encontro Do filho da impureza O encontro do filho do pecado Com o filho de Davi E o nome Davi Significa amado O filho do pecado Com o filho amado E o próprio Deus Ele chega Quando Jesus É batizado Uma voz do céu Fala assim Este é o meu filho Amado Em quem me Me comprazo Então ali estava O filho da bênção E o filho Que carregava Uma mordição Sobre a sua vida Os judeus acreditavam Que toda pessoa Deficiente Era pessoa amaldiçoada Quando Jesus Vai curar Um outro cego O cego De nascença Os discípulos Quando olham Para o cego Fala assim Senhor Quem pegou Este é o pai dele Foi ele que pegou Foi os pais E Jesus Falou assim Não foi nem ele E nem os pais Mas foi para que se cumprisse nele A glória de Deus Mas esse era o entendimento No Velho Testamento Em Ezequiel O Senhor fala assim Que o filho Não levará a maldade do pai Nem o pai Levará a maldade do filho A alma que pecar Essa morrerá Está escrito assim Mas o povo entendia Que toda pessoa Que tivesse uma deficiência Era uma pessoa Amaldiçoada Então Bartimeu Era tido Como uma pessoa Amaldiçoada Por isso que ele Era rejeitado Por isso que ele Vivia A beira do caminho Por isso que ele Era desprezado E nós podemos pensar Qual Quão grande Era o fardo Na vida Do este homem Já pensou Você meu irmão Minha irmã Que está aqui conosco Você carrega Sobre si Uma maldição Todas as pessoas Que olharem Para você Não Esse aí É filho De um pai Amaldiçoado Então essa era A triste Realidade De Bartimeu O homem Sem nome E a palavra Fala que O Bartimeu Cego Estava sentado Junto ao caminho E ele mendigava E o que Podia mais Restar Para esse homem Que esperança Poderia existir Para ele Marcado Por uma maldição Taxado Por todas As pessoas Situação Difícil Um homem Que ninguém Que ninguém Se importava Mas a palavra Fala meus irmãos Que O Bartimeu Ele ficou conhecido Aqui Não pelo nome Porque ninguém Sabe o nome Já falei isso Várias vezes Mas ele era conhecido Pela deficiência Bartimeu O Cego Fulanguitau Tinha um rótulo Sobre ele As vezes as pessoas Gostam muito De nos rotularem Fulano de tal O baixinho O isso O aquilo O aleijado O deficiente O doido Era o sobrenome Do cidadão Bartimeu O cego O mendigo E ele estava ali Assentado Junto ao caminho E ele mendigava Ele Sobrevivia Daquilo que as pessoas Davam para ele E geralmente A pessoa só dá O que aquilo está sobrando Que não serve mais para ele Então vou dar para os outros É assim Tem um sofá Vai lá Vou dar Esse aqui Vou dar Vou dar É dessa forma É dessa maneira O desprezo Estava presente Na vida Daquele cidadão Mas a palavra Fala Meus irmãos Que ele ouviu Alguém Disse para ele Viu o ovoroço O tumulto Aquela multidão De gente Indo para Jerusalém Ele estava ali A beira do caminho Ele despertou Para aquele momento O que é isso? O que é que está acontecendo? Que multidão é essa? Que barulho é esse? E a palavra fala Que alguém falou Que era Jesus de Nazaré Que passava por ali Eu creio que não foi um discípulo Porque certa vez Jesus perguntou Discípulos Quem As pessoas falam Que eu sou profeta Que eu sou isso E vós Quem dizia isso que eu sou? E Pedro Usado pelo Senhor Recebeu a revelação Do Pai de Deus Ele falou assim Tu és O Cristo O Filho Do Deus vivo Então Jesus Não é de Nazaré Jesus é da eternidade Jesus é do céu Ele é o Cristo O ungido de Deus O Salvador do mundo Mas alguém Dão a informação errada Pobre Bartimeu Até as informações Chegavam para ele Chegavam a informação errada Jesus de Nazaré Pode alguma coisa Boa vir de Nazaré Certa vez Meus irmãos Jesus estava em Nazaré Porque ele habitou Morou Residiu ali Durante um determinado Momento De sua vida Ele entrou na sinagoga No dia de sábado Como hoje E foi dado Para Jesus de Nazaré O livro O rolo Do profeta Isaías Isaías 60 É 61 Não me engano E diz assim Meus irmãos Vou pegar aqui Porque eu Eu sou ruim de cabeça Isaías 60 Se eu não me engano 61 O espírito Do Senhor Jeová Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para pregar Boas novas Aos mansos Enviou-me A restaurar Os contristas De coração A proclamar Liberdade Dos cartivos A abertura Da prisão A os presos E apregoar O ano Aceitável Do Senhor E naquele dia Naquela sinagoga As pessoas Olharam para Jesus E ele falou assim Olha Hoje Se cumpriu No vosso meio As escrituras Há um texto Há um texto Que fala assim A abertura Dos olhos Dos cegos E um outro texto Fala sobre isso Se eu não me engano É quando ele está lá Em Nazaré E sabe o que aconteceu Em Nazaré As pessoas Expulsaram Jesus Jesus É expulso De Nazaré Nenhum povo De Nazaré Queria Jesus Por isso Que está lá Em Isaías 53 Era desprezado Mas indigno Entre os homens Homem de dores Experimentado No trabalho É a situação Era a situação Também aqui Do mendigo Do cego Do Bartimeu Mas ele ouviu Falar a Jesus De Nazaré Deram a informação Errada Jerusalém Foi morto Quando Pilatos Ele manda Crucificar Jesus Ele colocou lá Quatro letras I N R I Jesus Nazareno Rei dos Judeus Jesus Homem Jesus Falível Um Jesus Que morre Mas Jesus Filho de Davi É o Jesus Que morreu E ressuscitou Tragado Foi a morte Pela vitória É um Jesus Não é um Jesus Fracassado Nazaré Mas um Jesus Vitorioso Louvado Seja o nome Do Senhor Então quando ele Ouve Jesus De Nazaré Ele começou A clamar Ele começou A gritar Ele começou A suplicar Ele começou A implorar Para que Jesus O ouvisse Para que o Senhor Clamou Chegasse Até Jesus Mas ele Não clamou Por Jesus De Nazaré Porque Jesus De Nazaré Não poderia Conceder Aquilo Que ele Precisava Para a sua vida Então ele Clama Por Jesus Filho De Davi Aquele Que tem Todo poder E autoridade Ele clama Pelo Cristo Pelo Gido De Deus Pelo Salvador Do mundo Esse era o clamor E ele Diz assim Começou a clamar E a dizer Ele não só clamou Que interessante É isso aqui Ele clamava Mas ele também Divulgava Ele dizia Ele anunciava Ele evangelizava Ele estava Dizendo Para aquelas pessoas Que estavam ali Por Jesus Falei Esse aí Não é de Nazaré Não Esse aí É filho de Davi Esse aí É o salvador Do mundo Vocês estão enxergando Menos do que eu O cego Estava enxergando Mais do que os outros A Bíblia fala Que a fé Ela vem pelo ouvir E ouvir A palavra do Senhor Ele ouviu Os relatos Ele ouviu As curas As libertações Ele ouviu As maravilhas Que Deus Tinha operado Através de Jesus E ele identificou Jesus Ele ouviu As escrituras E a Bíblia fala Jesus Examinai As escrituras Que são elas Que de mim Testificam E cuidar De ter nelas A vida eterna Então ele ouviu E ele discerniu Que aquele homem Ele não era só um profeta Não era o Jesus De Nazaré Mas era o Cristo O Filho de Deus O Filho de Davi Meus irmãos Ele começa a aclamar Ele começa a divulgar Ele começa a dizer Ele começa a pregoar E a palavra fala Meus irmãos Que Ele faz uma súplica Ele grita Ele chama atenção Para si Ele anuncia Ele divulga Para a multidão Quem era Jesus E depois Ele faz uma súplica Ele faz uma oração Uma intercessão Pela vida dele Ele fala assim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Porque Jesus Se foi meu pai Que pecou Ou se foi eu Tem misericórdia de mim As pessoas estão dizendo Que eu estou debaixo De uma maldição Por causa do meu pai Mas se não foi meu pai Se foi eu O culpado Tem misericórdia de mim Era isso que ele estava pedindo Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Me tira dessa miséria Dessa vida miserável Se compadeça Sinta a minha dor Sinta a situação Que eu fui colocado Olha para mim E vê a situação Que é um deplorável Que eu me encontro Cego Mendigo A beira do caminho Tem miséria Me tira dessa miséria Que vida miserável é essa Tem misericórdia de mim Meus irmãos A palavra fala Que muitos Repreendiam Para que ele se calasse Sempre surgirá Muitas pessoas Muitos obstáculos Para impedir O homem De chegar a Deus Muitos Tentarão Impedir O clamor Do necessitado Muitos Tentarão Impedir Que eu Que você Alcance A bênção Que Deus Ele tem Para as nossas vidas Em Jericó Aconteceu duas coisas Interessantes Primeiro Jesus Ele salva Um homem Chamado Zaqueu Lembra dele Rico Zaqueu era rico Lá em Jericó A multidão Também tentou Impedir Zaqueu De chegar Até Jesus Mas ele Se esforçou Ele buscou Subiu Numa árvore E recebeu A bênção Que ele necessitava Para a sua vida Aqui E o Bartimeu Estava sentado À beira do caminho Novamente A multidão Que multidão Miserável É essa O camarada Era cego A situação Que ele se encontrava Não era mais fácil A multidão Falaram Peraí meu amigo Você está clamando O que você está querendo Ah eu quero ir até Jesus Vou te levar até lá Não seria um ato De nobreza Não seria o mais justo Quando o homem Um paralítico Ele era Foi conduzido Por quatro Tinha uma pessoa paralítica Quatro pessoas Foram lá Pegaram aquele homem Levaram A presença de Jesus A carta estava cheia A multidão Não deixou entrar Descobri o telhado Colocou o camarada No meio Quatro Mateus Marcos Lucas João O evangelho Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Tive fome Deste-me de comer Tive sede Deste-me de beber Estava nu E vestiste-me Adoeci E foste-me ver Era estrangeiro E hospedaste-me Entra bendito Do meu Pai Porque Quando você faz A um desses meus pequenininhos A mim me fizeste Então Servo de Deus O discípulo de Jesus O cristão Ele tem a sua obrigação De conduzir o homem A Deus Não de impedir Que o homem Chegue ao Senhor Ou de tentar impedir O clamor De alguém Que suplica Que ora Que chora Que implora Para que Deus Possa ter misericórdia Da sua vida Muitos repreendiam Para que se calasse Mas A palavra fala Ele clamava Cada vez mais Louvado Seja o nome do Senhor Meus irmãos A insistência Batei E abrisse-vos lá Não abriu ainda não Continua batendo Jacob Lutou a noite Todinha com o anjo Quando a gente queria ir embora Você não vai não Você vai me abençoar primeiro Bartimeu Ele sabia o que ele queria Tem gente Que não sabe o que quer Tem gente Que no primeiro obstáculo No primeiro Cala a boca Ele desiste Certa vez Lá no Brasil Um casal chegou Numa Uma das nossas igrejas Tinha uma pessoa ali E falou assim Aqui no lugar de vocês O que aquele casal fez? A casa não é sua A casa é de Deus E Deus não faz excepção De pessoas E esse casal Está até hoje Na presença do Senhor Servo de Deus Tem que saber O que quer Não é um obstáculo Porque alguém Mandou você calar a boca Shut up Down Não O que é isso? Você vai desistir? Você vai desistir Da benção Que Deus tem Para a sua vida Porque alguém Mandou você se calar? Quem é essa pessoa Para fazer isso? Com que autoridade Ela tem isso? Para fazer isso? Nenhuma Repreendiam E ele clamava mais Porque naquele momento Que ele clamava mais Porque a dor Era maior O sofrimento Era maior Porque ele Quando ele clama Por Jesus Ele esperava Que alguém Até pudesse Acompanhá-lo Naquele Ele clamou Chorar E com os que? Chora E alegra E com os que? Se alegra Ninguém acompanhou Tinha ninguém Por parte meu Meus irmãos Às vezes Não tem ninguém Pela gente Ninguém 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 Os que aparecem Para atrapalhar Para tentar impedir Calar sua boca Impedir de você Ter acesso ao Senhor A bênção que Deus Tem para a sua vida Ninguém Mas ele clamava mais Filho de Davi Tenha misericórdia de mim E a palavra fala Que o clamor Daquele homem Sem nome Parou Jesus A Bíblia fala Que o tal do Josué Josué Que eu já falei no início Uma vez ele fez um clamor O sol e a lua parou O sol e a lua parou O sol detente em Gibeão E tu O lua No vale de Ajalon Se eu não me engano O sol e a lua Estão relacionados A Jesus E a Igreja E aqui Quando Bartimeu Ele clama Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim O sol da justiça Se deteve Naquele lugar A luz Resplandeceu O povo Que andava em trevas Viu uma grande Luz E sobre a região Do vale da morte A luz Resplandeceu Louvado seja O nome do Senhor Jesus parou Meus irmãos Jesus podia Até Conta de Bartimeu Não podia? Podia Mas ele não fez isso Ele parou E no outro texto Fala assim Ele mandou Olha Vou parar Vou ficar aqui Vocês Vão lá A função Da igreja É justamente isso É ir lá Buscar o necessitado Jesus não foi Vou ficar aqui Mas você vai lá Jesus parando Disse que eu chamasse No outro texto Fala assim Mandou Que eu chamasse Não era necessário Jesus mandar Chamar aquele homem Os discípulos A multidão Deviam ter conduzido Aquele homem Jesus Mas ninguém fez isso Ele mandou Vou mandar agora Vocês vão lá E vai chamar Aquele homem A palavra fala Meus irmãos Que Jesus parou Nós podemos pensar Agora vamos parar Tudo aqui Parar aqui Nesse instante Nesse momento Para analisarmos Quem é Jesus E qual a nossa função No seu ministério Se alguém me perguntar Quem é Jesus Para você O que eu tenho Querer que responder Agora nesse instante É o necessitado Que me pergunta Quem é Jesus Para você É de Nazaré É filho de Davi É o Cristo É o salvador do mundo É a luz divina É o sal da terra É o bom pastor É o cordeiro de Deus É o alfa O ômega O leão da tribo de Judá Foi um Jesus Insignificante Marginalizado Lá de Nazaré Para que agora Para que para Refletirmos Acerca dessa situação Quantas pessoas No mundo de hoje Que nós estamos vivendo Não estão passando Essas mesmas problemas De Bartimeu Quantos homens e mulheres Estão sendo Nesta última hora Marginalizadas Desprezadas Se achando indignas De receber Uma benção do Senhor Quantos estão Clamando Nesta hora E não aparece Ninguém para ajudar Jesus parou E ele deu uma ordem Ó Vá buscar o necessitado A função da igreja Nossa função É buscar o necessitado É conduzir o necessitado Para a presença do Senhor Essa é a verdadeira obra de Deus Chamaram o cego E aqui nós vemos aqui O chamado de Deus Para a vida do homem Deus às vezes Ele se apresenta Ao homem Uma outra hora Jesus se apresenta Ao homem Uma outra hora Um anjo Se apresenta Ao homem Mas aqui O Senhor Jesus Usou o homem Para chamar o homem E nesta hora O Senhor está chamado Homens Para chamar homens E mulheres Para a presença dele Porque se nós Pararmos de clamar Pararmos de chamar Pararmos de evangelizar A Bíblia fala Que as próprias pedras Clamarão Evangelizarão Mas essa função O Senhor deu a nós O Senhor nos escolheu Ir de por todo mundo E anunciar evangelho A toda criatura É essa função Da igreja Não é ver o clamor Do necessitado E tentar impedir Ele de receber A bênção Do Senhor Chamar o cego Glória a Deus Até que enfim E agora Aqueles homens Tinha uma conversa Diferente Agora A prosa mudou Depois que Jesus Chamou Mandou Chamar o cego O negócio mudou A situação mudou Porque nós Estava mandando ele Calar a boca Ficar quieto No cantinho dele Porque não tinha nada Para ele não Porque ele era um pecador Ele era um Um marginal Ele era um desprezível Ele era um amaldiçoado Mas agora Quando Jesus Manda chamar A prosa mudou Glória a Deus É isso mesmo Glória a Deus A conversa agora É outra Ele chega E fala assim Tende bom ânimo O que significa isso? Tenha fé Meu irmão Tenha fé Tenha alegria Tenha disposição Jesus mandou Te chamar Meu irmão Você está aí Desprezado Humilhado Cabisbaixo Marginalizado Rotulado Mas Jesus Filho de Davi Mandou Te chamar Louvado Seja o nome Do Senhor O rei Mandou Te chamar O rei Dos reis Do Senhor Dos senhores Ele mandou Te chamar Porque ele tem Uma benção Para a sua vida Ele tem solução Para o seu problema O rei Manda Te chamar Tem bom ânimo Eles levaram Agora uma palavra De esperança Aquele homem Vivia sem esperança Sem expectativa De vida Mas agora Quando as pessoas Vão até ele E falam assim Olha O filho de Davi Jesus mandou Te chamar Trouxe ânimo Alegria A paz Consolo Refrigério Ao coração Daquele homem Deu força Meu irmão Você está no lugar Você está Na sua vida Está arrasada Acabada E só vem Só notícia ruim Para cima de você Ah você é isso mesmo Você merece Isso mesmo A sua vida É assim mesmo O camarada Já está ruim Ele fica pior Vai esmilinguindo Vai esmurecendo Não é isso? Por isso que ele Tinha uma capa Se esconder Vamos esconder Aqui Para ninguém me ver Mas quando você Chega para ele Você olha Meu irmão Meu irmã Deus tem uma bênção Para a sua vida Você está enfermo A gente vai curar Vai orar aqui O Senhor vai te curar Vai restaurar a sua saúde Deus te ama Existia um Um paralítico Na porta Chamada Formosa Lá em Atos dos Apóstolos Dois servos de Deus Pedro e João Quando iam passando Para entrar Para o templo Viram aquele homem Lá Olha Nós não temos Ouro nem prata Mas o que nós temos Nós te damos O que nós temos O que nós temos Nós temos que dar O que nós temos Mas o que nós temos Nós te damos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Levanta e te anda Meu irmão Aquela palavra Levantou Aquele cidadão Uma palavra Restaura a vida De uma pessoa Uma palavra No espírito Você em nome de Jesus Levanta e te anda E a palavra E a palavra fala Que aquele homem Era paralítico Era um aleijado Sabe o que aconteceu? Ele levantou Andou E ainda pulou E deu glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor A sua vida Foi restaurada Nós somos chamados Para restaurar vidas Para salvar vidas Essa é a função Da igreja É uma palavra De ânimo No Brasil Existe um Panfletozinho Chamado assim Uma palavra De esperança Está lembrado? É uma palavra De esperança Bartimeu Ele não precisava De repreensão Não Ele precisava De uma palavra De esperança Ele precisava De uma palavra De vida Ele precisava De alguém Que falasse algo Para ele Que pudesse levantar Fazer sair Daquela situação Levanta-te Tome uma posição Até aquele momento Bartimeu Estava sentado Mas quando O servo de Deus Vai ali Entregar uma palavra De Deus De Jesus Para a vida Daquele homem Diz que ele tem Bom ânimo E essa palavra Bom ânimo Foi usada Por Jesus Sabiam disso? Jesus No mundo Tereis Aflições Mas Tenha de bom ânimo Louvado Seja o nome Do Senhor Então o servo Fala Daquilo que ele Ouviu de Deus Daquilo que ele Ouviu de Jesus A mesma palavra Tem bom ânimo E a palavra Fala Meus irmãos Que Que ele Te chama Eu já falei Se alegre Se regogige Glorifica O nome de Deus Sabe por quê? Porque nesta noite Deus está te chamando Louvado Seja o nome do Senhor Deus tem uma bênção Para a sua vida Meu irmão Minha irmã E a Bíblia Fala assim Meus irmãos E lançando de si A sua capa Antes dele encontrar Com Jesus Ele arrancou a capa Aquela capa Era uma identificação Quando as pessoas Viam ele Quando as pessoas Olhavam e viam lá Uma pessoa Pelo do caminho Com a capa E falavam Ili é o maldiçoado Ele não leva a capa Sabe por quê? Porque aquele Que está em Cristo Ou que vai para Cristo Uma nova criatura É tudo Se fez novo A capa Era o recurso Que ele tinha Para se abrigar Se proteger Era o que ele tinha E todas as pessoas Que ouvem o chamado De Deus Para a sua vida Tem que deixar Alguma coisa Viu meu irmão? Tem que deixar Quando Abraão O nome dele era Abrão ainda Quando Deus chamou ele Só sai da tua terra Do meio da tua parentela Quando Jesus Ele chama Os seus dois primeiros Discípulos Pedro e André Eles estavam no barco Consertando as redes Está escrito assim E logo deixando as redes Seguiu a Jesus Tiago e João Estavam no barco do pai Como é o nome do pai De Tiago e João Eu esqueci agora Ninguém lembra Eles deixaram o barco do pai Você perdeu Justamente Muito bem Pega-me Deixaram o barco do pai E seguiram a Jesus O Mateus Ele estava na alfândega Ou na inspetoria Jesus passou Chamou ele Ele deixou a alfândega E seguiu Jesus A mulher samaritana Deixou o cântaro Zaqueu Deixou lá O pé de pau A árvore lá A figueira brava Meus irmãos Todos nós Para andarmos Ou sermos conduzido A presença de Jesus Nós temos que deixar Alguma coisa Ele deixou a capa Porque aquela capa Não servia mais para ele Ele não precisava mais Da proteção daquela capa Sabe por quê? Porque agora a proteção Dele é o Senhor Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor Onipotente Descansará Não precisava daquela capa Mais para pedir esmola Não precisava daquela capa Mais para recolher Aquilo que as pessoas Davam para ele Sabe por quê? Porque agora Quem ia sustentar ele É Deus É Deus que nos sustenta Nós elegemos o Senhor Como nosso pastor Nosso guia O nosso salvador Lançou de si a capa Levantou-se E foi ter com Jesus Mais uma vez aqui Enfatizando O poder da palavra Aqueles homens Para que as pessoas As pessoas tenham ânimo Tenham esperança E foi isso que aconteceu Naquele momento Trouxe esperança Agora eu vou poder Ir até Jesus Ele não podia ir antes Porque era cego Tinha uma multidão Como é que ele podia identificar Agora ele encontrou Auxílio Socorro Alguém para conduzir Para guiar Alguém para dar Uma palavra de esperança Para a sua vida Foi ter com Jesus Ele não foi ter com a multidão Não foi ter com o discípulo Mas ele foi ter com Jesus Sabe por quê? Porque salvação É uma experiência pessoal Entre eu e Deus Entre você e Deus É um diálogo Ele conhecia Jesus De ouvir falar E no Velho Testamento No livro de Jó Que também sofreu bastante Ele falou assim Antes eu te conhecia De ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Salvação é ver a Deus É ver a Jesus A fé conduz o homem Mas quem salva É uma experiência pessoal Com Jesus E ali meus irmãos Você foi ter com Jesus E Jesus então fala com ele Que coisa maravilhosa É você ouvir a voz de Jesus Ouve a voz de Jesus Que é tão meiga E tão doce Meu irmão Você já Teve esse encontro com Jesus Esse diálogo com Deus Você já ouviu a voz do Senhor Falar com você Diretamente O que queres que eu te faça Olha só que pergunta Qual a sua necessidade Qual o seu problema O que você necessita Para a sua vida O que você gostaria Que eu fizesse Que Deus maravilhoso Um Deus que não coloca limites Um Deus que você pode pedir O impossível Porque o nosso Deus É o Deus dos impossíveis Que queres que eu te faça Meu irmão Aqui neste culto Qual a sua necessidade O que você deseja Que o Senhor faça Pela sua vida Não fale para mim não Que eu não resolvo nada Fala para Jesus Senhor Que eu veja Senhor Que eu seja curado Senhor Que eu seja batizado Com o Espírito Santo Senhor Que eu tenha uma experiência Contigo Nesta noite Neste instante Senhor Que eu seja A partir de hoje Uma nova criatura Que eu seja um instrumento Senhor Em tuas mãos O que queres que eu te faça E Jesus E o cego Responde para Jesus Ele sabia o que ele queria Mas antes de responder Ele trata Jesus Como Senhor Respeitosamente Ele fala assim Mestre Senhor O Rabi Ele chega A presença do Senhor Com toda Podemos dizer assim Com todo temor Com todo respeito Porque ele estava Diante do filho de Davi Ele não estava Diante de qualquer um não Ele estava diante Do Deus Todo poderoso Ele estava diante De um rei dos reis Do Senhor Dos senhores Então o tratamento É diferente Senhor Que eu vejo O que eu tenha visto Senhor Que eu saio Das trevas Senhor Que o Senhor Mude a minha vida Que eu vejo Era o desejo dele Ele queria ver Ele queria enxergar E eu falei Que esse negócio Que ele pediu É impossível As vezes Meu irmão A medicina Fala que é impossível A ciência Fala que é impossível Os cientistas Falam que é impossível Nós estamos vivendo Um momento de pandemia Que as vezes A gente ouve Porque a ciência Porque a ciência É tecnologia Olha É bom Contribui Mas não resolve Todas as coisas O cego de nascença Aquele primeiro Dado olho Ele fala uma coisa Interessante Para as pessoas Ele falou Nunca Desde a antiguidade Se abriu Os olhos A um cego De nascença Você pode procurar No google Na literatura Se algum cego De nascença Voltou a enxergar Pode procurar Não existe Nenhum profeta Do velho testamento E teve umas Que Para o sol e a lua Como falei Abriu o mar vermelho Abriu o rio Jordão Fogo caiu do céu Ressuscitou morto E fez de tudo Mas não há um relato De alguém Que abriu o olho De cego Só Jesus Que fez isso E aquele cidadão Ele pediu O impossível Mas o próprio Jesus Ele fala o seguinte O que é impossível Para os homens É possível Para Deus Tudo é possível É o que crer E aqui a palavra Fala Mas irmãos Que o Bartimão Ele tinha fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Aquele que se aproxima De Deus Creia É necessário Que ele exista Então se eu me aproximar De Deus Eu tenho que acreditar De Deus Se eu fazer um pedido Para Deus Eu tenho que crer Que Deus Vai me atender Naquele pedido Então eu não creio Então eu não creio E a preocupação De Jesus Para esse momento Era justamente Em relação A fé Quando pôs O filho do homem Vier Porventura Achar a fé Sobre a face Da terra Era preocupação Então o que queres Que te faça O cego Diz Mestre Que eu veja Eu quero que o Senhor Opere o impossível Na minha vida Eu quero ver Eu quero sair Das trevas Eu quero ser Uma nova vida Eu quero ser Uma nova criatura E Jesus Ele disse Para aquele homem Daqui a pouco O culto está acabando Você vai embora Nós vamos embora E foi isso Que o Senhor falou Você quer o que? Eu quero ver Você quer ver? Você quer uma bênção Para a sua vida? Você agora Que está aqui Meu irmão Minha irmã O Senhor A senhora Que está participando Conosco Jesus fez uma pergunta E você deu uma resposta E agora Jesus Tem uma outra palavra Para te dar Pode ir embora Vai Vai porque Aquilo que você pediu Com fé Você já alcançou Vai porque A tua fé Porque você creu Eu já operei Um milagre Em sua vida Em seu favor E seu benefício Pode ir Meu irmão Minha irmã Jesus mandou ele Mas ele não foi E Bartimeu é teimoso? Não, não é teimoso não Porque ele queria Uma outra coisa Às vezes a pessoa Lá vem até Jesus Suplica Clama Ora Chora É conduzida Para Jesus E recebe a bênção Que ele precisa Para a sua vida E depois ele vai mesmo E não volta nunca mais E você não tem E você não tem nenhuma obrigação De voltar Jesus Ele nunca limitou Uma cura Uma libertação A uma obrigação Olha Eu vou curar você Para você ficar me servindo Eu vou abrir uma porta De trabalho Para você me servir Eu vou te abençoar Para você me servir Não Deus Ele nunca Interferiu No livre arbítrio Do homem E não vai interferir Dez pessoas Dez leprosos Foram curados Um voltou O que voltou Recebeu a bênção Mas o Bartimeu Nem voltou Bartimeu ficou Porque ele entendeu O projeto de Deus Para a sua vida Ele queria poder ver Para ser salvo E para ser salvo Ele precisava de ver Para andar pelo caminho Ele não queria estar Mais na margem A beira do caminho Na beirada Na parambeira do caminho Mas ele queria estar No caminho E Jesus é o caminho Ele é a verdade E ele é a vida Louvado Seja o nome do Senhor Quem me segue Não andará em trevas Trevas nunca mais Porque agora Ele tem uma experiência Pessoal de salvação Agora ele tem a luz Da vida Então vai A tua fé Te salvou Jesus já deu resultado Porque Jesus Conhecia o coração Daquele homem Ele agora Seguiria Jesus Não por obrigação Mas por gratidão Que darei Eu ao Senhor Por todos os benefícios Que me tem feito Tomarei o cálice Da salvação E invocarei O nome do Senhor Ele já invocava O quanto era cego E agora ele continuava Invocando o nome do Senhor Ele tinha um destino Ele tinha um rumo Ele sabia Para onde ele queria ir E com quem Ele queria ir Jesus passava Para Jerusalém Para entrar triunfal Eu não posso perder Essa oportunidade Eu preciso ver Para enxergar o caminho Eu preciso ver Para enxergar Jesus Que é o autor E consumador Da minha fé Que é o alvo Da minha soberana vocação Mestre Que eu tenha visto Ele diz Vai A tua fé Te salvou E a palavra E logo viu E Seguiu a Jesus Pelo caminho Louvado Em nome do Senhor O irmão Nunca mais Deixou Jesus E entrou Com Jesus Em Jerusalém Quando ele usa A expressão Filho de Davi Quando você Vai olhar Depois no texto Quando ele Entra com Bartimeu No templo Com ele Com Bartimeu Em Jerusalém Sabe o que as pessoas Estavam dizendo Aquilo que eu falei No início Osana Ao filho de Davi Bendito Que veio Em nome do Senhor Quando Jesus Ele entra No templo Lá em Jerusalém E ele limpa O templo Sabe o que as crianças Falaram Osana Ao filho de Davi Louvado Seja o nome do Senhor Como a evangelização Foi eficaz O cidadão Ele quando era cego Ele divulgou Uma mensagem Que depois Toda a multidão Estava falando A mesma coisa Osana Ao filho de Davi Sabe o que significa Osana Salva-me Salva-me Filho de Davi Salva-me Senhor Ou a mesma coisa Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Louvado Seja o nome do Senhor O que Bartimeu Buscava Era salvação Era retenção Era uma transformação De vida Ele queria Ser a partir Daquele momento Uma nova vida Que aquele Que está em Cristo Volta a repetir Uma nova criatura É E tudo se fez novo Ou como diz Aqui a nossa coletânea Aquilo que foi Não sou mais Porque agora Tive um encontro Com Cristo Louvado Seja o nome do Senhor Amém Louvou É isso aí O clamor dos meninos É tão triste Não haverá lucro Mas fui Irmão Dessa vida A beira do caminho A beira do caminho Mas o amor E esperança Nos seus ouvintes Ele chegou A bonde não O que ele dizia Que o cego Em alto de dor O que ele dizia Que o cego Que o cego Ele dizia Que o cego O cego Ele dizia Amém. 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 O Senhor mostrava nesta noite um homem ia ter se preocupado com as muitas notícias. E essas muitas notícias têm feito a sua fé diminuir. É diminuir no Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E tem crido em muitas teorias. Teoria é uma coisa que não pode ser provada. Mas Deus fala assim, fazei prova de mim. Você pode provar. Você não pode tentar Deus, mas você pode provar Deus. Nos dias de Bartimeu, existia muita conspiração para impedir ele de chegar a Jesus. Mas a conspiração, os impedimentos, não o impediu. Porque ele cria que Deus, através de Jesus, o filho de Davi, resolveria os seus problemas e o salvaria. Ele creu e ele viu a glória de Deus. Meu irmão, se você crê em Jesus, você vê a glória do Senhor se manifestar em sua vida. Teorias, conspiração, não estamos preocupados com isso. Porque nós temos um destino que é a eternidade. Uma serva, ela tem um jardim. E esse jardim, ela colhe ali um arranjo. E com esse arranjo, ela deseja ofertar ao Senhor. E a preocupação da nossa serva é se o Senhor vai se agradar daquele arranjo. Porque ele achava que era muito simples. Bom, irmão, vou falar um negócio. Não existia uma pessoa mais simples que Jesus. Procura na Bíblia. Era o mais simples que existia. Deus gosta das coisas simples. Olha a natureza. A natureza é extraordinária. Tem até um cidadão aqui do Brasil, dos Estados Unidos, que colocou uma música, né? O Wonderful Orleans, que é muito maravilhoso aí. Simples. E Deus, ele se agrada da simplicidade. Da humildade do seu servo e da sua serva. E nesta noite, o Senhor está recebendo essa oferta da mão dessa irmã. Esse arranjo. Essa celebração, essa glorificação, esse louvor, essa adoração. E isso é o que realmente agrada a Deus. Te adoramos, Pai. Bendizemos, pois somos gratos por mais uma vez estarmos na Tua presença. Por ter ouvido o Deus nosso clamor, a nossa súplica. Senhor Deus, ter atendido o Senhor Deus nossa oração. Por ter nos tirado, Senhor Deus, da beira do caminho. Nos tirado, Senhor Deus, das trevas. E nos conduzido, Senhor Deus, para a Tua presença. Te adoramos, porque sabemos que o nosso destino é entrar contigo, meu Deus, na Jerusalém Celestial. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja e nos dê uma noite em paz na Tua presença. Nós suplicamos ao Pai toda a Tua assistência também para os cursos deste final de semana, para que em cada um deles, ó Deus, o Teu nome venha ser glorificado. Oramos no nome Santo, Senhor Jesus. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai e as doces eternas consolações do Espírito Santo, e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aqueles que desejarem podem receber aqui na igreja um atendimento. Os que estiverem conosco, nos participando pelo Zoom, temos alguns irmãos aqui que também podem te dar a devida assistência. O pastor Telho continua ainda enfermo, necessita das nossas orações. Com o conhecimento também dos irmãos, o pastor Ronil teve um mal-estar. tem buscado entender, compreender o que se passa, fez alguns exames, ainda não saiu um resultado. Mas nós sabemos que a oração da igreja, ela tem os seus efeitos, né? A Bíblia fala que os irmãos vão lá, fazem uma imposição de mãos e aquele que está enfermo será curado. Vamos estar orando nesse sentido para que o Senhor possa restituir por completo a saúde também do nosso irmão. E os demais também que se encontram enfermos aqui e no Brasil. Amém. Está convidado a retornar outras vezes. Amanhã temos mais um culto de glorificação ao Senhor. O grupo é o grupo C. Mas você que nos visita pode participar todos os dias. Amém. Deseja uma oração. Levante sua mão para se identificar a todos a paz do Senhor. Amém. 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 Amém.